Você quer qualidade de vida para a sua família? Quer realizar o sonho da sua família? Então preste atenção, porque eu vou apresentar para vocês agora o residencial Dr. Delcides Brassalotti. São duas torres. Cada torre com apartamentos de dois dormitórios. E tem mais, um dos dormitórios é tipo apartamento. Quem comprar essa semana um dos apartamentos vai ganhar o box do banheiro em vidro. É aquele blindex de presente. Todos os apartamentos já vêm com piso e vêm com porcelanato, gente, que maravilha. Varanda, duas vagas de garagem. E tem mais, são duas vagas cobertas. Tem piscina adulta, piscina infantil. Tem até área gourmet totalmente imobiliada já. E tem mais, olha, tem salão de festa. Tem tudo para você, até salão de ginástica também. Venha conhecer o Dr. Delcides Brassalotti, que fica aqui na rua Raul de Carvalho, 671. Anota o telefone, 33010599. Pertinho do centro da cidade, aqui na Boa Vista. Venha conhecer.